Música Fala galera aqui falando bem Coisa que você vai me dar mais um vídeo de aqui no canal pra vocês galera Diretamente de nossa série Ark 4 World Myth Galera é o seguinte, galera olha o tanto de bichão bravo aqui Cê é louco cachoeiro, cê é louco Cê é louco cachoeiro, cê é louco Galera é o seguinte A gente tá com o set equipado O Dex pegou esse macacão que é bravo ó Olha que macacão doideira Aqui não desce pra mim, véi Não, não Chazão Vrau Olha lá o bicho bate até no céu, véi Cê é louco cachoeiro, quanto que ele arranca? Pera aí, deixa eu ver se ele tá upado Tá upado até o talo, mano Ih rapaz, vou dar spoiler do videiro, não sei se ele já mostrou Caraca, ele gostou de botar speed no negocinho, hein Ó, cê viu como é que tá a speedzinha do bicho, galera Cê é louro O bicho tá igual o Velociraptor Master Tá malusco, Barry Galera, é o seguinte Ah, saiu mais dois bichos aqui, ó Vou mostrar por aqui Oh meu, 3, 3, 3, 3, 4, e action Deixa eu colocar o action aqui Aí fica, não Ok, pode ficar aí Ah, aqui ó Saiu o O gerbou que a gente não mostrou, né Pra variar Mosasauro e Quetz Galera, eles estão botando todos os bichos na mesa Eu não sei por que que eles estão fazendo isso Eles estão querendo trazer o mod mais pro foco de Farm aqui Ah, e Eu não sei, cara Vou te falar a verdade Eu vou fazer um gerbou aqui Mandei fazer os 3, cara Vamos fazer aqui E eu vou dar uma vortinha com o nosso dragão de Poison no mapa A gente vê se a gente acha alguma coisa pra tá má Oh, beleza São 3 tipos de reboa, cara Beleza Eita, preula Olha o próximo Olha o próximo E aí What the fuck É o pai É o pai, mãe e o filho, cara Olha, tem como montar no gerbou What the fuck, véi Pera aí Vou até tirar uma print aqui Eita, vocês são Vocês são pequenos, mas nem tanto, né Não Melhor a gente Vem cá, bichinho Eu vou te jogar aqui atrás São o pai, a mãe e o filho, cara Nossa, jogamos ele certinho, cara Caraca, nós é muito ninja Olha só Você é louro, cachoeira Olha que bicho bonito Vou até tirar a print aqui Olha lá Olha lá Mas para de mexer um pouquinho Meu Deus, gente Para um pouquinho Para Aí, olha pra cá Meu Deus do céu Eu não quero Eu não gosto desses bichos Os bichos não param quieto Olha Olha pra foto Meu Deus Alguém manda eles parar, véi Pelo amor de Jesus Aí, agora Aí, caralho Até que enfim Eu aprendo nesse negócio, véi Os bichos não param quieto, véi Tá maluco Vai pra lá Caraca Dá pra montar então no bicho, véi Que leve que vocês Leve um Quanto é os status de vocês Tô dando um roletinho No Jerboa, compadre Partiu Vou para o Jerboa Eu não quero nem saber Deixa, peraí Primeiro a gente vai Primeiro a gente tá com um problema Pra tirar ele da base Começa por aí Cadê, eu quero ver Quanto você tá batendo, bicho Você tem algum ataque especial? Se eu não tiver ataque especial Eu não vou com você, não Olha, ele tem uma aura Doideira Olha, ele bate Mas não tem nenhum ataque especial Ataquezinho básico mesmo Vamos ver quanto que você bate Cara, só pra mim você ter uma ideia Se vale a pena Sair com você ou não E aí, você vai parar assim Pra dar uma cagadinha assim Me atrai dos bichos Nossa Ele dá uma porrada aí Aí ele para, pensa Nossa senhora Eu não quero andar com o Jerboa não Eu me iludi Putz, grila Como é que a gente vai fazer, velho? Olha, o que é isso, velho? O que você tá fazendo, mano? O que você tá rolando assim? Tá me vendo aqui em cima ainda não, velho? Vai lá, para, velho Para lá Vem um bronto macaco Correndo atrás de mim Meu Deus Cara, ele dá uma porrada E para, galera Ele não sabe ser brabo Tem que ser brabo, bicho Tem que aprender a ser brabo Ah lá, ele para Meu Deus do céu, Berg O que a gente vai fazer? Vou farmar madeira, então Ao menos você upa farmando madeira É o jeito Ai, meu Deus do céu Ai, mano Ele para Por que você tá parando, bicho? Você tem que bater Ele vai farmar madeira Que você upa rápido Oh, meu Deus Esses bichos Ele tem uma síndrome da Da inquietice, velho Ele não sabe ficar quieto Olha lá, mano Ele não bate Tô ficando revoltado, velho Para de me deixar revoltado, bicho Pelo amor de Jesus Não faz isso comigo, não Nossa, vamos embora para casa Não quero mais ficar aqui Não quero mais usar gerboa Não quero mais Não quero mais saber gerboa Você vai ficar lá junto com seu pai Sua mãe Seu filho Seu irmão Seus tios Vocês só servem para enfeitar o joguinho mesmo Porque, meu Deus do céu, velho Que bicho para mim dá raiva Entra dentro de casa Fica quieto aí Fica quieto aí vocês Pegar o dragãozinho de poison agora Dar uma roletada no mapa A gente falou que ele não dá torpor Mas ele dá torpor, galera O único problema é que não tem nenhum bicho Que aguenta a porrada de torpor dele A galera falou para a gente trocar de mapa Algum pessoalzinho falou Eu vi, tá A galera que comentou lá, eu vi As agentáveis lá, elas realmente são bugadas Vocês viram no final do vídeo lá Não sei se vocês viram até o final Pô, cara É complicado Olha Eu não sei se eles reduziram O spawn mesmo Por causa dessa Ele arranca muito, galera Não tem como a gente testar nos hacks Nossa, a gente matou o hacks aqui na frente Eu não sei se vocês reduziram Por causa dessa Mania deles agora de botar Eita Se a gente vai deixar o freio Por causa que eles estão colocando tudo na mesa Eu não sei Pode ser uma opção Ué, esse dragão aqui não tá igual o outro não Tô querendo tacar de longe Pra não dar muito dano Ele não tá igual o outro não Ele dopa sim, galera Só que os bichos Como ele dá mais de uma rajada Olha lá, tá vendo O bicho cai Ó Nossa Não tem como ver, cara Eles caem Eles caem Mas Eles caem mortos depois Porque o hit bate depois também É estranho isso A gente sempre faz essa rota aqui, galera Porque aqui é um local que a gente É um dos únicos locais que a gente acha algum bichinho Tem uns titano lá Mas os titano a gente, né Titano se for na roxia, galera Esquece, mano É impossível O bicho tem milhões de torpor Eles teriam que lançar alguma coisinha Pra gente pegar o titano Alguma bala diferenciada Depois eu quero gravar um vídeo Num outro mapa Desse mod aqui Pra gente ver, mano Tá, vamos devagar aqui agora Pra gente dar uma analisada Bem legal no mapa, véi Queria achar uma manticora, véi Só que uma manticora Não sei onde que ela spawna Deixa eu olhar aqui no mod Onde spawna uma manticora Olha Possibilidade de spawn Montanhas E floresta Cara Se é que eu ouvi o nome da manticora Certo O que seria floresta? O que seria jungle? Pra esse mapa aqui Porque o titanossauro fala Que spawna na Redwood Aquilo lá é Redwood Desde quando, galera Desde quando Aquele local que ela está spawnando Ali é Redwood Never Nunca queria ler uma Redwood Montanhas é essa daqui, ó Mas eu nunca vi uma manticora aqui Nunca vamos ver A gente se vê uma bichada Vamos aqui, ó Pra essa montanha de trás aqui, ó Dá uma olhada Aí, mas isso aqui é a ilha escura, véi A ilha escura é complicado, mano A gente não vai enxergar nada aqui Mas eu acho que nem bicho do mod Spawna aqui Mas vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa Vamos focado, vamos focado Tem muitas jantaves Caraca, que montanha escura da caraca Só tem a jantave nessa misera Só a jantave, véi Não, vambora Bora pra essa outra montanha Vamos ver se é outro local aqui Mas eu acho que ele também não tem bicho, não Tá incompleto Tá incompleto, ó Nem spawna bicho Bem que eu podia queimar minha língua E achar um montigro aqui Mas isso não vai acontecer Floresta e montanhas Vamos lá Olha a quantidade de bicho aqui, galera Já de novo Não tem como vencer isso não, cara É impróximo Olha lá o tanto que já tem em cima de novo Não tem como vencer essa parada, não Só removendo os bichos do céu Pode ser uma boa Esqueci de fazer isso, galera Esqueci Vambora, vamos continuar aqui Será que isso aqui é jungle? O que seria jungle pra eles? Nesse mapa, né? Pra ser sincero Jungle é aquele bioma lá perto Aquele verde Onde as cores mudavam lá Stay Do-do-do-do Beleza Pode ser o roxo A gente tá indo com calma Pra gente ver se a gente acha algum bicho, mano Se não achar, galera Aí sinceramente Eu não sei o que a gente vai fazer não, mano Tô indo com calma hoje Sem shift Pra não ter desculpa De a gente ter passado sem ver Esse aqui pra mim também pode ser Floresta, montanha Tem uns dois aqui, ó Mas esse aqui tem um clima meio deserto Então já não Já é mais difícil Vai até um birim Um birim Um barulho de besouro, velho Pior que a gente já achou um do Dorrex uma vez Só que a gente matou Caraca, nenhum bicho do mod, galera Olha o jeito Mano, eu sei onde tem as argentavas Mas a argentavas não tem como tomar ainda Na verdade Deixa eu dar uma parada aqui Pra olhar lá Se eles falam como é que toma ela Fala não Só um dos poucos que não falam, galera Só de sacanagem Aquilo ali é a jungle Daqui pra lá, ó Do jungle Que quantidade de gigano que não tinha aqui, velho Não tem mais Evaporost Caraca, não tem um bicho do mod, mano Nada Não tem uma alma penada De algum bicho do mod, velho Nem as argentavas Estava acostumando a ter Aqui tá tendo Caraca, velho Tá, não vou seguir pra essa Greenwood aqui agora, não Vamos pra esse lado de lá Aqui Aqui costuma spawnar os dragões Às vezes a gente acha alguma coisa aqui Vamos ver Última chance pra esse spawn E esse mapa, velho Na morale Eu desisto É, mano Sei não, viu O mapinha não tá legal Itapriula Tá, vamos dar só uma olhada Rápida Nesse bioma Nossa, aqui Nesse bioma aqui Eu tenho certeza que não tem Nenhum bicho do mod Que eu nunca vi Teria que ter Porque tem trike, né, mano Tem um trike do mod também Mas não spawn A gente nunca andou nele direito Olhando bicho não Aqui a gente já Já tinha andado muito, né, mano Daí a gente já manja uns locais Que tem Spawn aqui Não tem nada, velho Vou conversar com o senhor Dex Pra gente trocar de mapa, galera Colocar um mapa padrão Só pra gente ver como é que vai ser Cara, porque do jeito que tá aqui, ó Não tem nada Não tem nem o que fazer, mano Esses bichos que a gente achou Foi antes deles atualizar Eles atualizaram e bicharam Total os spawn, galera Eles atualizaram o mapa E o bicho foi tudo Talvez esses biomas aqui Sejam com nomes trocados Por isso que não spawna nada Olha, tem uns weaven Bem da hora, velho Mas... Depois eu quero pegar Todos esses weavens diferentes E fazer aquela coleção Nossa lá completa Vai ficar maneiro Weaven pra caralho Galera, não tem nada não Vamos voltar pra casa Que eu já cansei Olha a parede do teu lado ali, velho Que eu já cansei de... De andar à toa aqui, velho Vou colocar de dia logo Uma luzinha chata Caraca, eu queria ter testado O torpor do nosso bichão aqui Mas, né Não tem nenhum bicho que aguenta, mano O bronto cai Mas ele não aguenta Quer ver? Ó, vamos ver Caraca, a andada do nosso bidragão É muito da hora Caralho Nossa Não dá, galera É muito dano, mano Só se a gente spawnar um bichão aqui Vamos spawnar um bronto Leva alto aqui